E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ler uns comentários do iFood. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E não se esqueça de se inscrever no canal Cozinha da Zoeira, já estamos quase chegando a mil inscritos. E se puder mandar pra um amigo, vamos ajudar a gente a bater essa meta. Então, vem comigo no detalhe. E a primeira mensagem foi mandada pela Kelly. Pedi dois caldos diferentes. Os dois estavam com gosto de comida velha, requentada. Os dois passaram mal. Não comprem. A resposta do restaurante foi, bom dia. Eu realmente sequer tenho palavras para falar qualquer coisa aqui. Mas vou falar assim mesmo. Primeiro, os caldos são feitos todos os dias, novinhos em folha. Sua boca deve estar já velha. E se os dois caldos passaram mal, por que não levou os caldos para o hospital? Muito obrigado. É, deu pra ficar meio... Por que ela não levou os caldos para o hospital? O cara deu uma estrela. Não veio a maionese que dizia vir. Foi avisado ao senhor que tinha acabado maionese. Maionese, ele escreveu. Maionese. Mesmo assim, o senhor disse que não tinha problema. Por acaso o senhor tem Alzheimer. Ele ficou muito bravo. Uma marmitex com maionese. Delícia. Bom, aqui é só o comentário da Patrícia que ela falou. Pedi batata com queijo e cheddar. E veio batata com bacon e cheddar. Sou alérgica a cheddar. Entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Flávio. Lanches pesados. Lanches pesado. Você pede adicional bacon e cheddar e quer que o lanche seja leve e fitness? Acho que quando você fez o pedido, se confundiu. Somos uma lanchonete, não espalha. Essa aí foi na veia. Batata frita, murcha, oleosa e fria. O sanduíche não combina com o nome X-Tudo. Falta muita coisa. Só o refrigerante salvou. Veio gelado. Não compro mais. Mandou um caps look pra ficar brabão. Só conhece esses tipos de mentiras, senhor Flávio? Poderia caprichar um pouco mais. Já que essa foi a sua intenção. Isso aí tá com cara de briga de dois restaurantes. Rechinha. É, realmente. Emily mandou. Péssimo. Meu pedido não chegou ao destino e ficaram me enrolando horas. Você passou o endereço errado. O motoqueiro te ligou e você não soube explicar onde mora. A culpa não é do restaurante. Se você não sabe onde mora. Fica complexo de entregar quando você não sabe onde você mora. Vamos lá. Emerson. Mandou duas estrelinhas pro restaurante de pizzaria. Pouco recheio. Poucas palavras, senhor Emerson. Boa noite, Emerson. O recheio é para uma pizza e não para um prato de boia fria. Você já foi? Nossa, as pizzas saem bem recheadas com cerca de setecentos gramas. Mas também não dá. Não dá de pôr cinco quilos de recheio para você comer a semana toda. Concordei com a pizzaria agora, né? O senhor Emerson falou que tem pouco recheio. Porque normalmente as pizzas brasileiras não tem pouco recheio. Os caras regam muito mesmo. Então, senhor Emerson. Faça um arroz com feijão e coloque em cima da sua pizza. Eu fui feitar com medo. Pouca foi feita pra comer. Muito gorduroso. O senhor Fausto aí deu duas estrelas pro restaurante. Um cheese bacon sem gordura? Próxima vez usaremos bacon light. Curto e grosso. O Ramon deu uma estrela. Pedido consta que foi entregue na minha residência. Só que nem sequer via a cor do açaí. A resposta do açaí foi... É roxo. Esse aí é um pouco de sacanagem. Não sei o que aconteceu. Mas eles tiveram um bom humor. É roxo. O senhor Sérgio mandou sim pra pizzaria. A pizza horrível. O queijo usado de péssima qualidade. A massa de pão. Terrível. A vontade foi de cancelar e devolver. Mas joguei fora de raiva. Foi a pizzaria. Já mandou o capsulo. Como você diz que a pizza é horrível. Que quando o entregador chegou na sua residência. Você estava dormindo bêbado. E não recebeu a pizza. Foi sonhando né. Cá 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 cá. Aí você vacilou hein. Com toda franquia. Ô gente. Será que é só eu que bebo? É a Lu. Deu uma estrela também. E falou sim. Pediu um hambúrguer de proteína de soja. E não foi o que veio. Além disso na descrição constava queijo. Também não veio. Estava bom. Mas não era o esperado. Aí a lanchonete respondeu. Com certeza absoluta foi. Te convido a vir em nossa lanchonete. Para te mostrar nas câmeras de gravações. Como é feio mentir. Toma vergonha. Isso aí. Chamou a responsa. Falou que estava. E falou que ia mostrar nas câmeras. Isso aí que é chamar a responsa. E o vídeo de hoje é esse pessoal. Se vocês gostaram. Não esquece de deixar o seu like. De se inscrever no canal. E essa semana ainda vai sair uma receita de pizza de frigideira. Então. Fica ligado aí no canal. E fora isso. Vem comigo. Tchau.